O perfil está de volta conversando hoje com a musicista Rosana Lancelotti. Rosana, no bloco anterior a gente falou sobre o projeto da música nas igrejas, falamos sobre o cravo, falamos também sobre a repercussão que tem a música barroca, e a música clássica junto à população, e agora queria que você voltasse um pouquinho nessa interação entre o seu repertório junto à informática e à música, como você mesclou esses dois saberes na criação do Música Brasilis. O Música Brasilis, Natália, surgiu dessas minhas duas competências e também da percepção de como era difícil encontrar partituras de compositores brasileiros. Pouca gente sabe disso, mas 80% dos nossos repertórios de todos os séculos ainda estão em formato manuscrito, guardados em arquivos espalhados por todo o Brasil. Os músicos não têm acesso fácil a esses repertórios manuscritos em arquivos. Então, o que acaba acontecendo? A maior parte das nossas orquestras toca pouquíssima música brasileira. Esse ano está sendo em sessão porque as partituras do Dom Pedro estão lá, depois a gente vai falar disso. Mas por quê? Porque os repertórios europeus foram todos extensamente editados desde o surgimento da imprensa. A imprensa musical é muito prematura também, desde o século XVI que começa a imprimir a música. E no Brasil, não. Primeiro porque não tinha imprensa e mesmo quando tinha imprensa, a indústria editorial musical foi bastante ativa, digamos, no século XIX e no início do século XX. Aí começa a acontecer uma diminuição da circulação de música. Por quê? Surge o rádio e o fonógrafo no início do século XX. Então, a forma das pessoas fazerem música antes daquilo era ter um piano em casa, comprar a partitura e tocar. Quando começa a ver a reprodução de música gravada, o número de músicas amadores naturalmente diminui, porque não havia mais aquela demanda do músico amador em casa para se ouvir uma música. Então, muito menos gente passou a estudar o instrumento. E é claro que as casas editoras começaram a reduzir também a oferta de partituras impressas. Isso dito, muito que se editou, foi esgotado e nunca mais se reeditou. E existia essa dificuldade muito grande. Eu, quando participei do Ano do Brasil na França, em 2005, as orquestras francesas que iam tocar música brasileira, diferente de Villa-Lobos, que eles estão caretas de conhecer, porque Villa-Lobos foi editado na França pela Maxi Schick. E é muito mais recente também, né? Exatamente. Não conseguia. Então, tocaram um pouco de Villa-Lobos, ainda bem, mas todos os outros compositores, grandes compositores sinfônicos, como Alberto Neponseno, Leopoldo Niguez, Henrique Oswald, Carlos Gomes, ficaram de lado porque não se tinha acesso às partituras. Até o ano passado, falando de Carlos Gomes, sabemos todos que a Hora do Brasil começa com a protofonia do Guarani, do Carlos Gomes, né? Pois, até o ano passado, antes da gente colocar essa partitura no Música Brasilis, estava esgotada a redução para canto e piano do Guarani. Isso quer dizer, o cantor que queria estudar para cantar o Guarani não tinha uma partitura para levar para o pianista acompanhá-la. Então, Tom Jobim tem repertórios sinfônicos que não estão disponíveis, sinfonia Brasília, então, nem só falando dos clássicos, dos populares, que também escrevem música, havia essa dificuldade, Badem-Powler, estamos conversando com a viúva do Badem nesse sentido. Então, eu entendi ali em 2005 que alguém precisava fazer essa ponte entre os arquivos e os músicos. Essa ponte consiste no quê? Ir aos arquivos, copiar, digamos, escanear as partituras manuscritas e entregar para um especialista em edição musical que conhece o programa, que é o equivalente ao Word, para a música, que é o Finale, o Sibélio e outros aí, e transformar aquele papel que às vezes até é bem ilegível e às vezes está em mau estado, numa partitura bem limpinha, bolinhas pretas no papel branco, eventualmente ler com o tablet, eu, quando preciso ler música agora nos concertos, eu uso um tablet, é até mais ecológico do que papel, dá as mesmas possibilidades da gente anotar em dedilhadas, virar a página com pedal Bluetooth quando não precisa usar o pé, como no caso do cravo. Já está muito moderno. É a mídia do futuro para as partituras, porque as partituras só circulam entre os músicos e o que os músicos não podem tocar, o público não pode conhecer. E é claro que a circulação via web é muito mais fácil do que a circulação em papel. Nós temos uma média de acesso mensal, Natália, de 45 mil por mês. É bastante alto, né? É bastante para um portal que basicamente atende a músicos profissionais e professores de música também. Mas aí a gente vê que existia realmente essa demanda, essa defasagem de informações que era necessário mesmo que houvesse. Eu fico muito feliz porque eu e todo mundo da equipe, que obviamente é uma equipe bastante extensa, espalhada por todo o Brasil agora. Nós iniciamos agora em 2022 um projeto muito importante que se chama Servo Digital de Partituras Brasileiras, em que vamos quadruplicar o atual repórter do site, que são 2 mil. Temos que acrescer isso em mais 5 mil partituras, chegando a quase até 8 mil. E para essa iniciativa que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e o apoio financeiro do BMDS, estamos em contato com pesquisadores de todo o Brasil, conhecedores de acervos locais. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o professor Jonas Arraes, que está em Belém do Pará, que é uma pessoa que melhor conhece um importantíssimo acervo que foi levantado pelo musicólogo Vicente Salles, que tem preciosidades que ninguém conhece, porque ficaram restritas ao Pará. Também estamos em contato com uma equipe de Recife, que está próxima ao Instituto Ricardo Brenão, cuja biblioteca tem o acervo do padre Jaime Diniz, que foi um pesquisador que percorreu todo o interior do Pernambuco, a carta de repertórios de compositores daquela região. Também estamos em contato com o Matheus Pluste, que pesquisa os repertórios do sul do Brasil, do Paraná para baixo. Em Minas Gerais, com o Domingos Sávio, que está à frente do acervo da Universidade Estadual de Minas Gerais, que é um acervo precioso, com partituras desde o século XVII. E assim vamos ampliando essa rede para... Ah, em São Paulo, muito importante, estamos conversando com o Instituto dos Estudos Brasileiros da USP, que tem um acervo Mário de Andrade, e também com o Centro Cultural São Paulo, onde tem a Biblioteca Unida Alvarenga, que também foi, digamos, um depósito das pesquisas do Mário de Andrade. E aqui no Rio, com o Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem a biblioteca que pertencia ao musicólogo Mozart de Araújo. Então, foram grandes musicólogos que, em momentos de suas vidas, reuniram acervos que hoje a gente, então, vai contribuir para dar visibilidade através da edição dos manuscritos e disponibilidade gratuita com partes para os estudantes. E quando você fala sobre esses acervos formais, você falou, por exemplo, citou o contato com a família do Baden Powell, por exemplo. Além desses acervos formais que já estavam sendo feitos, né, por profissionais, houve um trabalho seu como pesquisadora junto às famílias dos compositores, porque eu imagino que muita coisa ainda não esteja pública, né, ainda esteja junto com tudo que é guardado pessoal desses compositores, desses músicos. Sem dúvida, esse exemplo da conversa com o Baden Powell é um exemplo, porque foi editado um songbook dele que já se esgotou, mas a viúva, que é a Silvia, me diz que tem muita coisa que nunca foi editada, não é? Que está em casa. Que está em casa. Estamos conversando em São Paulo com o Gabriel Levi, que é o neto do Alexandre Levi, que foi um dos maiores compositores paulistas da virada do século XX, o irmão Luiz Levi, eles, inclusive, tinham uma casa editora, não é? O Matheus Proust, que é o pesquisador do Paraná de quem eu falei, eles estão recolhendo acervos de famílias que querem se desfazer. O Rio e o Brasil são muito musicais, então, você tem como você bem sugeriu, acervos na casa de quase todo mundo, porque a música é uma atividade muito natural para o brasileiro. Então, eu digo para os meus colaboradores e para a rede do Música Brasil, diz que é um trabalho que não vai acabar nunca, vai sobreviver a nós, estamos fazendo a nossa parte, estendendo ao máximo essa rede, estamos sempre em contato com novos pesquisadores, jovens que estão fazendo seus trabalhos nas universidades de música relativos a compositores brasileiros, estamos sempre tentando ampliar essa rede de colaboração do Música Brasil, porque isso fortalece, digamos assim, o nosso legado musical. E esse trabalho, sem dúvida, foi um dos desafios que você encarou na sua carreira, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre quais foram, né, as principais dificuldades que você enfrentou, ainda sendo mulher também, no meio que ainda há resistência, enfim, que valoriza ainda mais os homens, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa parte da sua trajetória. Eu deveria ser bastante grata, porque eu devo dizer que as coisas para mim fluiram de uma forma muito fluida, digamos assim, né, eu tive poucas, digamos, poucos momentos em que eu senti barreiras, por exemplo, por causa do sexo, né, eu acho que talvez porque também eu tenho escolhido uma profissão complementar em que havia poucas mulheres, no sentido em que se eu posso ser boa lá, né, então também estou mostrando meu valor para a sociedade de uma forma mais ampla, né, como praticante de música, assim, performer, não há muito preconceito em relação às mulheres, as mulheres na música sofrem quando são compositoras ou maestrinas, né, as que conduzem a orquestra, porque são cargos de muito poder e os homens em geral os conselhos de orquestra, se você olhar, tem poucas representantes do sexo feminino e, obviamente, você tem uma, digamos assim, um universo de maestras e de regentes que é muito mais masculino do que feminino. Isso está começando a mudar por agora. Existem festivais voltados para a música de compositoras mulheres, existem também programações que são voltadas para regentes mulheres. Isso, então, está sendo, digamos, incentivado em alguns países, países, por exemplo, do norte da Europa, né, isso está bem presente, assim, na mente dos programadores de música, né, de trazer as mulheres, porque, hoje em dia, a gente sabe que se elas não estão, digamos, mais conhecidas e mais tocadas é por uma questão de dificuldade de acesso às edições, às gravações, às execuções, né, então, durante muito tempo as casas editoras preferiram os compositores homens às mulheres, mas a gente tem no Brasil um exemplo emblemático que é a Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, uma mulher à frente do seu tempo que, inclusive, criou a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é a primeira sociedade que preza pelos direitos autorais de autores teatrais, mas, entre os quais ela se incluía porque ela era, escrevia teatro de revista, né, então, eu acho que no Brasil a gente tem, sim, digamos, um conjunto de mulheres muito especiais, eu sou muito amiga da compositora Jocídio Oliveira, que é talvez uma das nossas maiores criadoras contemporâneas do mundo, né, que é muito, a obra dela muito executada na Europa, aqui, um pouco, né, mais na Europa, mas, enfim, então, a gente vê que isso ainda precisa avançar mais do ponto de vista das compositoras mulheres, a gente, inclusive, no Música Brasil tem essa preocupação, estávamos falando sobre isso ontem com o professor Jonas Arraes, ele diz que lá no acervo do Vicente Salles em Belém do Pará, há uma quantidade de compositoras mulheres impressionante, das quais a gente nunca ouviu falar, então, essa é mais uma oportunidade desse projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras de trazer à tona as compositoras mulheres de todo o Brasil. Quando a gente entra lá no portal Música Brasil, já tem a bonequinha, que era a forma que a gente tinha para se distinguir, quem se identificar com a bonequinha pode escolher a bonequinha para ver quem são as compositoras mulheres que estão presentes no portal, a gente tem essa preocupação de trazer cada vez mais. E agora, Rosana, vamos fazer um pouquinho de música para encerrar esse bloco? Vamos! Então, eu vou tocar para você um mundo que inspirou Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, já que falamos de dois dos principais criadores do Brasil do final do século XIX. Esse mundo foi recolhido por Esfixi Vomarsis entre 1817 e 1820. do século XIX. Que lindo! Parabéns! E a gente encerra esse bloco, mas daqui a pouquinho tem mais. Não saia daí!